Música Então, hoje a gente está aqui para gravar para vocês tipos de alunos na escola E desculpa pelos nossos dentes estarem azuis, é porque a gente está comendo chiclete Então, se vocês quiserem ver, bora lá para o vídeo E eu estou aqui com a Mel Oi, gente E com o meu primo Felipe Então, vamos conversar, né? Eu vou ser a popular Dá uma copia aí para a minha prima Para eu chegar aos meus inscritos Eu vou ser a popular O meu primo vai ser o rebelde e a minha irmã vai ser a nerd Então, vamos lá Primeira pergunta Quem descobriu o Brasil? Pode falar Pedro Alvarez Cabral Certo, Marina Próxima pergunta Quanto é 4x4? Marina? 8 Parabéns Agora a pergunta é para você, Felipe 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 Passa para a diretoria agora Olá, eu sou professora de matemática Meu nome é Carlos E... Quanto é... 21 dividido por 2? Maria Você sabe qual é a maquiagem que eu vou usar no dia da festa? Você sabe qual é a maquiagem que eu vou usar no dia da festa? Eu tenho que saber que maquiagem eu vou usar no dia da festa, da escola É o bairro mais importante Você não liga para isso? Ah, pelo visto não, né? Você é uma nerd mesmo Ah, Larissa Eu vou falar Amiga Eu acho que eu vou usar maquiagem eu vejo Larissa, você sabe? Eu acho que eu vou usar maquiagem Eu acho que eu vou usar maquiagem Eu acho que eu vou usar maquiagem Eu acho que eu vou usar maquiagem